Estamos de olho nos recados que chegam por aqui, pelas nossas redes sociais. A subprefeitura do Itapucu tem um trabalho contínuo de limpeza da faixa de areia e da orla da lagoa. Por se tratar de uma extensa área territorial, o perímetro definido para manutenção é o local onde se concentra o maior número de pessoas, que buscam refresco nos dias quentes. O Carlos e o César fazem parte da equipe de limpeza. Aparece de tudo, galhos, folhas, troncos e até materiais que não é a natureza que traz, como garrafapetes e latas. Para quem frequenta esse espaço, fica o pedido, não deixe nada, só pegadas. E a gente, como funcionário da prefeitura, a gente também conta com a colaboração dos moradores. Quando vem a praia, leva o solito de volta, não deixa aqui porque só vai contornar o meio ambiente. Estou contornando com a colaboração de todos os moradores.